Olá bonecas! No vídeo de hoje eu sigo falando um pouco mais sobre moda de boneca e não só para bonecas porque é sobre o fascinator ou a casquete como vocês preferirem eu lembrei de um ensaio bem legal que eu fiz há uns anos atrás para uma loja lá de Porto Alegre. Enfim, é só para conferir como realmente esse é um acessório que é totalmente alma de boneca. Vocês vão entender o que eu estou falando. Bora lá? Bom dia! Música 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 Música